E agora a continuação da instalação da Antena Parabólica Santa Rita do Juninho Antenas. Ai Juninho a antena, ó, tá montada. Acabando botar a selada todinha, ó. Ai Juninho, ficou top, ó. Eu vou enviar pra você depois. Ele passa o ribite, mas só que eu não tinha ribitador, eu comprei uns parafusinhos fininhos assim, ó. Coloquei, furei, coloquei por aqui, passei ali, coloquei parafusinho e apertei por cima parafusinho para colar uma emenda com a outra. E tudo parafusinho. Então, não falta água, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí